A curiosidade pode render bons sustos. Olha só, galera! Minha caixa aí, a caixa secreta que tem ali, ó. Tá escrito ali, ó. Você tem que fazer, não? Eu tenho. Pera aí, rapaz. Pera aí, ô, ô. A pegadinha tá legal, né? Mas vai ficar muito mais. Tá vendo aí, rapaz? Tá escrito aí, não é? É uma caixa secreta, rapaz. É mendade, rapaz. Não, não é caí, não, não é caí. A caixa aí, rapaz. Tá escrito aí, não abre, rapaz. Tá lógico, rapaz. Você tá pensando o quê? Ô, rapaz. Não é caí não, rapaz. Tá aí, a caixa. Não, não é não, rapaz. Tá escrito aí, não abre, meu. Eu abri pra cá. Mas é uma caixa secreta. Não, não é caí. A caixa... A caixa... A caixa... Pera aí.